Salve, salve, mais um tal que Hugo podcast. Antes de mostrar o convidado, eu tenho que falar da bateria ZLA, né, meu filho? Deixa eu falar da bateria ZLA aqui agora. Olha aí, dura até três vezes mais há 90 anos a melhor bateria do Brasil. Quero mandar um abraço à rapaziada lá do Cabo de Santo Agostinho, da Mercantil Baterias, lá para o pessoal de Boa Viagem, Olinda e Camaragibe, também na Avenida Recife. Você sabe que a bateria ZLA é a única bateria que dura até três vezes mais, tem dois anos de garantia. Eu falei dois anos de garantia. Tem seguro de 24 horas para pane elétrica. Deu pane elétrica no seu carro, você liga para 8197102-2801 e a Mercantil Baterias vai buscar o seu carro no Reboque, só se for pane elétrica. Então, anota o telefone 97102-2801. Levamos até você a sua L.A. e com instalação gratuita de graça. Eu quero falar também aqui, ó, do nosso Grau Técnico. Grau Técnico. Entra nesse site que eu vou falar para você agora. Pense no futuro.com. Pense no futuro.com. Entrou no pense no futuro.com? Agora você vai fazer o seguinte. Vai lá em cadastro, arrasta para o lado e lá tem cupom de desconto. Aí você digita UGO10. Por que tem que digitar UGO10? Para você ganhar 50% de desconto na matrícula e vai também ter todo o material didático grátis, de graça. Tudo de graça. Você não vai pagar absolutamente nada. Grau Técnico. O site é pense no futuro.com. Pronto? Tem que faturar, né, velho? É bom. É bom? Poxa, senão a rede não estava aqui. Tu tem patrocinador, velho? Eu tenho. Quem é? Fala, tu. Onde é que eu falo, hein? Aqui. Qualquer lugar, né? Qual é o teu passeio? Um abraço, pessoal, do Chapéu Pralana. Chapéu Pralana. Pralana. Um abraço para o pessoal da Paco Jeans. Paco Jeans. Um abraço para o pessoal da Kilda de Calçados. Kilda de Calçados. Um abraço para o pessoal do Clube do Bigode, que faz a minha barba. Clube do... É Barbie Shop? É Barbie Shop. Barbie Shop. Barbie Shop, né? Barbie Shop. É igual tal que... Tal que é Barbie Shop. É demais. Que mais? É Fascinari. Fascinari. Que são meus acessórios no show, que eu esqueci de colocá-los. Ih, cara. Para vir para cá. Mas assim, já fiz minhas postagens essa semana, pô. Ah, já? Já. Já paguei. O que hoje estava até falando com as meninas aqui do Resenha. Da Resenha. Sim, ainda falta a parceria com a Fiore, né? Que sempre está levando o Geraldinho para os shows agora, através da Nova Toro e da Nova Estrada. E tu já fez o comercial da Fiore? Já, já fiz. Ah, lembro. Da Fiore, tu lembra. Minha amiga manda um cheiro para você, viu? Boa, Fiore. Semana eu pego aí, vou de estrada para o sertão. Qual é o teu carro hoje? Hoje eu tenho um carro da Hyundai, mas eu só vou para a show com a Fiore. Só vou de Fiat. Sabe qual é a pronúncia de Hyundai? Tu já viu o comercial? Hyundai. É verdade. Eu achei estranho. Eu também. Hyundai. O pessoal está errado. O que é rolê? É Hyundai. É Hyundai, cara. Mas, rapaz, esse negócio de permuta. Porra, Geraldinho, permuta não paga selfie nem paga condomínio, né, velho? Eu estou cheio de permuta, velho. Porra, que pariu, caramba. Ei. E aí, comida que sobe, chega, né? A comida eu tenho ainda. Cara, de vez em quando manda uma picanha para mim, da picanha. Ah, do portal? Do portal da picanha. Ah, ali é meu querido Marconi, nosso amigo. O portal da picanha. Ali é diferenciado. Diferenciado. Ele manda. Pô, a gente está falando de permuta, de comida. Falou de nada de música ainda. Começou o papo. Ah, você está falando de música? Vamos, já que a gente está aqui, pô. Vai perder tempo. O Geraldinho Lins. Vou chutar aqui há quanto tempo eu te conheço. Eu estava fazendo os cálculos aqui. 19 anos. Sabe por que eu digo 19 anos? Porque a primeira entrevista que eu fiz contigo foi na Transamérica, que ficava na rua, Mário Melo, que foi lá na Transamérica. Eu tinha um programa chamado Greia Transamérica. Foi a primeira vez que esse cara que eu conheci. Meu amigo. Faz tempo pra cacete. Demais. Eu tenho 30 anos de carreira. Tu era do Kenga há 19 anos? É, o Kenga eu fiquei de 2000 a 2005. De 2000 a 2005. Então foi isso. Eu vinha da carreira solo. Não, foi carreira solo. Aí entrei no Kenga, fiquei 5 anos, depois voltei. Quando a gente começou a fazer uns forrozinhos ali no Barreal, sábado à tarde, sem pretensão nenhuma. O cara chegou a Adéio de Carlos, o Cheiro. Chegada de Geraldinho, pô, vamos fazer. Porque eu também tocava no repertório ali na Real da Torre. Eu e meu amigo Eudes. Eudes, pô. Grande Eudes. Tem quanto tempo esse programa aqui? É uma academia lá hoje. É uma academia. Onde é o repertório? É uma academia. Hoje é... Meu amigo... Adéio de Geraldinho, vamos fazer um forrozinho aqui, sábado à tarde. Aí eu disse, meu irmão, eu vou fazer forró, já sou do Kenga de Cogo. Vou concorrer comigo mesmo, né? Os meus irmãos vão ficar retados comigo. E foi dito e feito, cara. A gente começou a tocar e começou a lotar. Aí o cara daqui do Fuxico, de Boa Viagem, veio. Geraldinho, vamos fazer aqui também? À tarde, tudo à tarde. Eu lembro, cara. Sem brincadeira. Com menos de três meses, eu saí do Kenga. Porque... Mas na boa. Não, na boa. Meus compadres até hoje, posto e a gente se encontra. Mas aí eu precisei sair. Porque o que aconteceu? A gente já estava tocando todos os dias no Recife. E a gente ficou em cartaz durante dez anos praticamente. Inclusive, dividi muito a noite com você lá no Espírito. Quer dizer, eu acho que você fazia um dia antes. O seu dia era antes, né? Era sexta. Não, você era sexta ou era quinta? Era quinta-feira. Exatamente. Era quinta do Hugo. O Hugo era quem recebia todo mundo lá. Cara, era... Que é o tocar a guitarra com você. Que é o teu guitarrista hoje, né? Que tá comigo hoje. Que tá contigo hoje. Me roubaste o que é? Bem roubado, né, bicho? Ficou bem roubado. Baita do mundo. Pensa um negócio bem roubado. Ali foi. Canta e toca pra cacete. Eu sou fã demais. Aí ficou assim, sábado no Barreal, domingo no Fuxico, aí segunda-feira no Super 8, terça-feira na Casa Pob, quarta-feira... Quarta-feira... Aí quarta-feira começou no Borracharia, aí depois a gente encerrou no Borracharia e foi pro Jardins. Cara, sabe quantos anos eu toquei no Jardins toda quarta? Dez anos. Era sério. Eu recebi lá Jorge e Matheus. E aí, Geraldinho, cara... Sim, aí quinta-feira no Spirit. No Spirit. E sexta-feira a gente dava um timing e sábado começava tudo de novo. Aí tu foi considerado... Na época, lógico, hoje não, né? Tu era considerado um cantor muito de Zona Sul, né? Da galerinha. Sim. Hoje, cara, tu é cantor da A, B, C, D, E, F, G... Eu rasguei tudo. Tu rasgou? Já faz tempo. Cara, é de... Pauvis, como é que tu conseguiu isso? Tu chega no povão, velho. Cara, foi repertório, eu fui ir até as pessoas também, porque tipo assim... Boa. Quando o meu empresário disse, ó, tem um show no Vasco. Eu digo, vamos fazer. Isso, cara. Vai ter um show lá no Bom Sucesso. Eu disse, meu amigo, quem mais vai estar aqui? E vamos... Antigo DJ Preá. Lembra de Preá? DJ Preá lançou Calypso, pô. É isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Ele tem história, pô. É isso que eu ia dizer. Você falou tudo. Quando o Chimbinha chegou no Recife, aí a gente, por coincidência, entrou, fomos os dois primeiros eventos, que eu tô até hoje. Ainda tá, né? Tô, vai fazer 22 anos de Luan. Caramba, abasta meu amigo, Luiz... Augusto. Augusto. Rogério Paz, que é que cuida de mim. Fred, enfim. E aí, DJ Preá, quem cuidava da Calypso, né? Com uma gratidão imensa de Joelma. Joelma, todo ano, ajeitou a casa dele, trocava aquela motinha dele. Só um adendo, porque o Preá, Geraldinho, ele, só pras pessoas... Sim. Ele mexia muito com rádio comunitária. Pronto, é isso mesmo. Não é não? Total. Ele não mexia com a rádio Recife, ele não tinha poder na rádio Caetés, não tinha. Ele é rádio, aquela de boca de sino, aquela... E com o CDzinho promocional, meu amigo. Quando ele chegar lá na Luan, já... Geraldinho, cadê o disco novo? Eu disse, peraí, rapaz, que deu um mês passado. Não, já tem que mudar o repertório. Outra coisa que foi isso aí, com a ligeireza na atualização do repertório. Que era uma coisa assim, a cada mês, repertório novo, repertório novo e tome CD. E a gente pegava e fazia tudo ao vivão, levava o computador para o estúdio ou para o show. Ia gravando, depois editava. Pegava operação de um, pegava assim de outro, botava uma música nova. Então, era uma coxa de retalho que a gente montava e botava na mão dele. Aí, essa coisa de chegar mais às pessoas, só completando o que você perguntou. Ele chegou para dizer, Geraldinho, vamos fazer a Rádio Comunitária tudinho. Eu digo, meu irmão, quem vai mais sou eu. A gente passou uma semana indo. Indo, Guabiraba, enfim. O que você imaginar, a gente ia. Eu acertei na mosca, pô. Acertou na mosca. E foi Rádio Comunitária assim. Rádio Comunitária é foda, meu irmão. Perfeito. Eu sou fã de mais de rádio e Rádio Comunitária mais ainda. E Preá? Preá faleceu. Preá? Mentira. Preá faleceu. Quando, cara? Já faz um tempo, já faz alguns anos. Cara, eu não sabia não, bicho. Já faz alguns anos. É que eu saí de rádio, aí eu perdi o contato com ele. É, já faz um tempo. Ele ia muito na Luan, ele era muito querido lá. Aí a gente recebia e ele ajudou demais. Você vê, sai a rodada doido por ele. Os artistas Wesley doido por ele. Pô, todo mundo. Joelma era a rainha dele, né? A gente dizia que ele era funcionário da Calypso, né? E ajudava a gente. Eu trabalhava na Rádio Cidade, pô. Na época, eu trabalhei. E o Preá sempre ia na Rádio Cidade. Mas só que naquela programação da Rádio Cidade, tu sabe que era muito fechada, né? Aquela coisa muito industrializada com as gravadoras, etc e tal. Mas a Rádio Cidade foi a primeira, acho que, rádio FM que começou a rodar, Geraldinho e os... Eu lembro que foi a Rádio Cidade. Sim. Com Isabel e Cristina. Com Isabel, pô. E tu chegou lá com a Isabel, que rapaíssa... E até por causa das bandas também, da mistura de amor, do projeto do Clube Atlântico, né? Que era de segunda-feira. Puta! Esse cara tá me matando. Caralho, Geraldinho! Não, e o pior? Velho Clube Atlântico... Meu irmão, eu estudava na Federal... Eu era casado na época, eu ia pra aqui... Ô, rapaz... Eu estudava na Federal, fazia música na Federal, licenciatura, e quem estudava comigo era Roberto, que tocava sax com Louro Santos. Que tocava nos arretados do forró. Porque a noite não era arretado do forró e mistura de amor? Na mesma noite, que era começar... Sonhei que eu era um pescador e fiz que ser o amor... Dancei muito isso. Como uma plumante ao gudão, peguei seu coração... Foi tudo um sonho... Que lindo sonho... Linda demais para um rapaz, merece seu amor... Aí, o Robertão estudava comigo... Não chore não, viu? Não chore não. A minha já tá com os olhos... Vou tocar outras aqui... Bicho... Aí, o Robertão estudava comigo e tocava o sax. Na época eu tinha o Fusquinha e eu morava ali, veja que besteirinha... Estudava na Federal e morava ali em Pau Amarelo, pertinho, né? Uma besteirinha, né? E eu podia sair pela perimetró para ir para casa, né? Ali pela... Pegar o manepá. Não, não... Robertão, eu vou lhe deixar lá no Cuba Atlântico. Meu Deus do céu. Que tromba da porra. Não, mas o cara já com segundas intenções... Era de entrar com ele na festa. Aí, o Robertão... Foi uma vez, uma segunda, duas segundas, três segundas. Geraldinho, se você quiser ir, já pode ir. Não precisa me levar, não, porra. Vai assim... Fica me usando, cabra safada. Professor Roberto, hoje professor da Universidade, professor do Conservatório Pernambucano de Música. E era o cara que tocava o sax lá. Cara... Por falar em a raticidade tocando forró, né? Porque foi a única raticidade do grupo que tocava forró. E eu vou te dizer quem te disse, quem abriu os caminhos para dar o forró lá na raticidade, não sei se lembra do Jaguar, que era da raticidade do Rio. Ele que fazia o forró de manhã, ele que rodava muito os forrozinhos, era Jaguar. Jaguar era um comunicador? Era. Eu lembro do nome. Jaguar era da raticidade do Rio. Aí veio para cá, tem músicas com o Elbo Ramalho, Jaguar Açuda Silva. Marcina Jaguar, né? É, assinava Jaguar. Ele que começou a tocar. E também o outro que a gente não pode esquecer nunca, sabe, Geraldinho? Eu sempre... Tu está falando muito em saudosismo? Sim. De clube atlântico, aquela coisa. A gente não pode esquecer de um cara também que abriu porta para o forró, inclusive, para você, Reinaldo Belo. Aí é demais. Entendeu? A gente não... Demais. É que a gente é fácil esquecer as coisas que... É. Reinaldo Belo, eu acho que é uma sumidade dentro da história do rádio no Brasil todo, né? O jeito de fazer rádio, o jeito de comunicar. E outra coisa, às vezes, ele estava no ar de madrugada, eu saía, eu ia lá de madrugada, às vezes. Já fui várias vezes de madrugada, entendeu? Massa. E ele, realmente, o que você está citando aí, eu acho que certamente o... O Reinaldo Belo. E que ajudou muito a artista. Jorge Altinho, Alcimar Monteiro. Pelo amor de Deus. Eu trouxe Alcimar Monteiro aqui. Quando eu falei de Reinaldo Belo, quase que Alcimar chora aqui. É verdade. É verdade. Aí, vamos lá. A gente está onde? Só lembrando que, infelizmente, perdemos Fabrício, filho dele, recentemente. Fabrício foi. Fabrício. Fabrício. Tacladista. Isso. Filho de Reinaldo Belo. Filho de Reinaldo Belo. Fabrício. Sim, a gente estava nessa coisa do caminhado, da caminhada, né? Eu já me perdi todinho agora. A gente estava naquele negócio das boatas. Então, foi um negócio que a gente inaugurou dentro do Recife. Porque eu vim do bazinho mesmo. Eu vim da voz de violão, né? Tocaste na Overpoint? Overpoint fiz com quenga de coco. Fiz com quenga de coco, sim. Porque tem uma tarde de domingo lá que chamava... Era quenga de coco e pagunça. Lembra do pagunça? Cara, lógico. Porque eu lembro, lógico. Guga? Guga, Paulinho, meus irmãos. Sou amigo. Quando eu vou para São Paulo, fico na casa de Paulinho. Caralho, pagunça. Aí é uma brincadeira de forró com pagode. E eles são incríveis, né? E a gente fazia umas tardes de domingo, meu irmão. Vê? Aí às vezes vinha o Padangue também, ele que era de Padilha, né? O Padangue. Padangue. Aí vinha, ajeita o moleque daqui. Que memória da porra que tu tem, velho. Só pra decorar a letra de forró e os nomes das bandas. Gente, tu tá falando de Padangue. O grupo sem nome de pagode. Sem nome que depois virou Sassarico, né? Os meninos saíram aí. Foi uma dissidênciazinha. Então até voltando, Sassarico já tá tocando de volta. Já tá voltando, Sassarico? Aí sem razão, né? Farinho da Paixão. Farinho da Paixão. Farinho da Paixão. Farinho da Paixão é recente. A gente tá falando de coisas... Eles são novos. Eles já são mais recentes. É, são recente. É, é um recente bom. É, lógico. Vale a pena lembrar demais. A gente tá falando da década de 80 aqui, pô. Eu falo da década de 80 aqui, vocês não vão lembrar nada, quer ver? Grupo Gota d'Água, Alcano, não lembra. Tu lembra de Alcano? Eletrobanda. Puta. Tu lembra de Alcano? Demais, Oxê. E o Escórpios? Escórpios? Que era... De onde era o Escórpios? De Afogados. Orquestra super ao ar de Arco Verde. Não fala não que eu tô todo arrepiado. Vê liga essa ar-condicionada. Rapaz. Mas, Geraldinho, eu me perdi já na cronologia da entrevista. Não, a gente tava falando disso. Mas já me... Pronto. E é como eu vim do bazinho, que a gente tem essa coisa da voz violão mesmo, que era carioca, Beto do violão, que tá aí até hoje, meu professor, aí Serginho, aí Valdim Mansu, é, carioca. Valdim Mansu. E a gente tocava na noite mesmo, era voz violão e uma percussãozinha e a gente, e desde os 15 anos que eu ganho meu dinheiro, foi isso. Só pra eu perder a parada aqui. Vou tentar tomar água. Ah, tem que ir. Ó, é... Aqui... Tá bom aqui? Tá bom. Ó, Geraldinho, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Tu participou do Odo Frevança do Canta Nordeste? Canta Nordeste. Foi? Em 1991, eu cheguei na final. Eu apresentava o Canta Nordeste. Você apresentava. Porra, bicho, eu queria só tirar essa dúvida. Cara, tu lembra o que tu tocou no Canta Nordeste? Lembro demais. O quê? Foi uma música chamada Peleja, que é minha. E nessa ocasião, quem tocou comigo flauta foi Cezinha Miquiles, filho de Jota Miquiles. Cezinha. E a gente foi pra final. Eu lembro que quem era o nosso... Quem coordenava era o Jota Raposo na ocasião ainda, né? O final do Jota Raposo. A música era Peleja. É... A lua foi-se embora, veio a saudade do seu meldedilho, a vida na viola e a beleza desse céu, peregrino nas lembranças, sou devoto de você, pago agora a penitência, de não poder te ter, sou o vento, a certeza, chique, chique, terra seca, sou biato na novena, mato seco sem você. Tô pelejando como diz uma canção, quem sabe faz a hora, eu dito a minha história, história essa que não tem outra versão, sou filho de reza forte, sou caboclo lá do norte, lá da terra do gibão, ensaquei minha viola, pus os pés no estradato e a lembrei, amor não chora, um dia eu volto não tardar, enxuga a lágrima e manda o zóio, espera eu melhorar de vida, reza para mim daí, que daqui mando notícia, bem te vi, te vi um chorando, eu sei que a saudade mata, passo o tempo eu caminhando, vou chorando pela estrada, tô pelejando como diz uma canção, quem sabe faz a hora, eu dito a minha história, história essa que não tem outra versão, sou filho de reza forte, sou caboclo lá do norte, lá da terra do gibão. Essa! Porra, tô lembrando a letra, inclusive. E a gente entrou no LP, porra, do que eu tô no Nordeste. Basta o que é LP, que você não sabe. Minha gente, vocês estão assistindo a gente? Chama Long Play. Long Play? É a mesma coisa que talca, show do podcast do Uco. Mas chama Long Play. Esses são esses maiores, assim, normalmente tem 5, 6 músicas de um lado e 5, 6 músicas da outra, e aqui na primeira sempre vinha o sucesso, a música de trabalho. É, o sucesso. Tem que ser logo na cabeça, no lado ar. É, mas tu não gravou compacto, não. Não, gravei, não. Compacto era o menorzinho. É, não é menor, não, mas tu não gravou... Não, não, quando a gente gravou, aí saía o LP e saía a fita cassete, né? É, a fita cassete. Porque tu mesmo tinha um roadster, né, no teu carro. Tinha, um roadster, lógico. Você sabe o que é roadster. Um Pioneer, Pioneer. É, o Pioneer, não sabe o que é roadster. Um baladrão, que você botava... E tu, quando descia no barzinho, tu descia com tudo junto e botava em cima da mesa, assim, né? Um amplificador colado. Desse tamanho. Um amplificador, assim, ó, colado, pra ninguém roubar. Era status. Não, porque se você deixasse no carro, também roubavam, né? Porque era desse tamanho. Era um tijolo, pô. Era um tijolo, vinha junto, o toca-fita em cima e o equalizadorzinho embaixo, ele andava colado. Cara, tu já gravou um, foi no Chevrolet Hall, não foi? Foi na época, um DVD com a Luana, foi? Foi o primeiro DVD, eu gravei três DVDs. Do Chevrolet Hall. O primeiro no Chevrolet, o segundo no Caxangá Golf Club e o terceiro na Usina Dois Irmãos. Eu lembro quando a gente tô gravando no Chevrolet Hall, aí o Uri, quebrou não, né? Não, quebrou não. Aí o Uri Leite checava lá, olha, vamos massificar. Era no NE1, era no NE2, era no Jornal, não sei do que, tudo era Geraldinho Lins. A gente fez o Bom Dia Pernambuco no dia, fez o NE1 e ainda deu pra fazer o NE2, porque ele começava a gastar, né? Que entrou ao vivo comigo. Entrou ao vivo. Aí eu disse agora, vamos agora ao Chevrolet Hall, onde Geraldinho hoje grava o seu primeiro DVD. Aí chegou o Geraldinho já cansado. Três, porra, bicho. Porque a gente gravou em dois dias, né? A gente gravou o mesmo show na sexta-feira, sem público, só pra imagem de apoio. Da Globo lá, imagem... De cima. Não, e imagem pra editar depois. Ah, imagem de apoio, certo. Eu fiz o mesmo, pra editar depois, porque aí eu fiz o mesmo show e depois a gente fez com o público com as câmeras de baixo, né? Sei. Porque aí em cada música eu tinha oito câmeras. Imagina, pra editar. Porra, bicho. Editei com o Júnior Romão. Pô, caraca, cadê o Júnior Romão? Júnior tá lá. Ainda, né? Tá lá, tá lá. O Hudson, que era o irmão dele, mora aqui também, que tinha a Interação Vídeo, que fazia o futebol. É aqui perto, pô. É aqui perto. É aqui perto. Cara, Geraldinho, é galo da madrugada, velho. 19 anos seguidos. Cara. A pandemia me tirou o meu 20º ano, óbvio. É, tu quebrou. Mas quando eu voltar, tu vai voltar, tu vai dar duas voltas. Tu quebrou os paradigmas total, pô. Foi tu que começou. Aí as pessoas falavam na época, porra, Geraldinho, não fui um galo. Porra, velho. Ouvi muito também. Tu lembra disso? Não tem nada a ver, cara. Olha aí. 19 anos, vários bairros municipais, vários bairros municipais de Ibizeiros, Papangu em Ibizeiros. Minha agenda no Carnaval, ela é tão forte, tão, assim, quanto no São João. A questão é que o Carnaval é uma festa menor mesmo. Mas se fosse uma festa como o São João, que são dois meses, né? Maio e junho, a gente tem agenda sempre. Qual é o trio do teu... É o terceiro. Eu sempre saio com o pessoal da Riachuelo. Da Riachuelo. Eu já saí com o Antônio Bernardo, com a Ambev várias vezes. Eu saí com a Eparema já algumas vezes. Eu saí três anos. Quando a gente não tinha patrocinador, sabe como foi que a gente saiu? A gente chamou os amigos e disse, bicho, eu tenho um ingresso, eu quero sair no galo? Eu disse, quero, quero sair do meu trio. Tu vai ter que pagar X. E a minha turma que bancou. Os amigos bancaram. Cara, tu pagou o primeiro ano, tu pagou? Que coisa doida. Paguei, pô, paguei. Eu saí em décimo sexto e assim... Caraca, velho. Isso é tão bonito de contar porque a gente foi, pegou um trio menor, né? Aí tem todas as taxas, taxa de bombeiro, taxa não sei o que, tal, tal, tal. E sem patrocínio. Aí os amigos foi que bancaram. Esse ano, não, o último carnaval a gente teve aquela galera de Caruaru que ganhou o The Voice? Não, foi o... Como era o ano do programa? Flor de Mandacaru. Flor de Mandacaru. A gente teve Flor de Mandacaru. Armandinho e tu... Tu gosta dessa galera? Demais, são meus amigos. São teus amigos? São meus amigos, é. Sou louco pra entrevistar esse cara. Se tu tiver o contato... Estão aqui, pô. Daqui a pouco a gente passa. Depois tu me dá o contato. Aqui, agora eu falei com o Armandinho hoje, ele passou uma mensagem hoje. Cara, aqueles caras são... Eu acho que foi o Superstar, não? O nome do programa? Superstar? A produção aqui trabalha. As meninas, o Resenha Podcast. Elas estão podcast também. Elas já estão aqui, elas vão gravar? Não, elas já gravaram comigo aqui. Ah, estão aqui, só hoje de... O Resenha Podcast é o quê? Fala de tudo, né? É feminino, né? Tirando onda mesmo. Tudo para maiores. Tudo para maiores. Ah, eu quero fazer um dia. Bora. Oxê. O que? Tu já tá lá. Já tô gravindo, né? Não tem a pena, viu? Não fale daquele negócio que a gente tava falando antes aqui no filme, por favor, tá? Agora tem um detalhe, sabe? Eu savo que a minha médica... Gente, é porque eu fiz uma cirurgia recentemente. Doutora Andréa Interaminense. Interaminense. Doutora Andréa Interaminense. Salve, salve para a senhora. É um tema que ela disse, ó, Geraldo, sabe o que eu achei bacana? Porque você, quando... Muita gente ficou perguntando, porque eu botei, ó, gente, eu tô bem. Aí o pessoal, mas o que foi? Aí quando perguntaram o que foi, eu postei lá dizendo o que tinha sido. Ela disse, ó, fica uma mística, fica um negócio... Os pessoas sem querer falar disso, é uma cirurgia como outra qualquer. É lógico. Então, assim, ela disse, ó, adorei. Adorei, porque inclusive já me ligaram dois, a senhora operou o Geraldinho, não foi? Ele tá tão bem. Aqui tem três cirurgiados disso, três cirurgiados. Um bocado de história. É, pronto. Geraldinho, rapaz, deixa eu... É, é tudo zerado. Olha aqui, ó. Esse chapéu eu vou fazer aqui, né? Bonita chapéu, óbvio. Essa marca de chapéu, cara... Como é que é aí? Tu tem quantos, cara? Eu tenho uns 20, eu acho. É porque eu tenho de vários modelos, assim. Às vezes eu vou cantar numa vaquejada, eu boto um maiorzão, assim, tem um mais, né? Não sei. Mas, assim, eu gosto desse aí que a gente tá usando, esse da aba menor aqui, ó. Porque valoriza um pouquinho mais o rosto. Às vezes eu boto um que, às vezes, fica passando um pouquinho aqui. Aí... Até pra luz do palco é ruim, porque fica fazendo sombra no meu rosto. Mas tá bem a luz dele aí? Não, mas... E aqui, qualquer coisinha, eu já... Bota ele só um pouquinho aqui, ó. Aí já resolve, entendeu? Cabelo branco da porra. Total. Velho! Rapaz, é coisa de família mesmo. Por parte de mãe, desde o meu primo, bem novinho, já... Já tinha cabelo branco. Já tinha aí, lascou o resto dele. Mas tá bem? Ouviu as... Tá bem? E aí tá bem de cabelo branco? Então tá certo. Então eu vou botar o meu chapéu também, pra ficar tudo bonitinho aqui. Eu vou botar o que é a marca, né? Geraldinho. É o estudo do cantor, né? Geraldinho. Oi, meu irmão. Qual foi o pipoco? Amor de Sertão, sem dúvida. Amor de Sertão, aconteceu comigo lá pras bandas da Bahia. Cheirei a menina, nos seus olhos se via, meu futuro a minha sina. Meu pranto rolava como a água das cascatas. Daí a pouco a viola choraria, toda dor que no meu peito confrangia. E a saudade da cabocla que saiu é retirada, igualzinha aos passarinhos que saíram em revoada. Deixando no sertão uma alma abandonada. Mas deixa estar, ingratidão, mal cantada, patativa, outro sol já vai nascer. Vou tirar de minha mente, cantar outro repente, vou tentar te esquecer. Mas deixa estar, ingratidão, mal cantada, patativa, outro sol já vai nascer. Vou tirar de minha mente, cantar outro repente, vou tentar te esquecer. Depois veio o chote da saudade que Elba gravou comigo, né? E doeu sim, foi a saudade que bateu. Tenha dor de mim, e vem ficar mais eu. Eu já sabia que um dia sentiria saudade sua. Pedi arrego todo dia aquela lua, e me inspirava em teu olhar para cantar. E o aconchego, e teu chamego agora só era lembrança. Rapaz, não vim, o jeito era entrar na dança. Queria te esquecer para nunca mais sofrer. Mas não é assim, e ninguém manda em coração apaixonado. Eu tô entregue, tô todo desmantelado, por causa do amor que você me ensinou. E essa dor, eu consolo com um toque de sanfona. Enquanto você não vem, espero noite e dia, fazendo fantasia, recriando o nosso mundo. E doeu sim, foi a saudade que bateu. Tenha dor. Tenha dor de mim, e vem ficar mais eu. Caralho, que letra dá. Meu terceiro DVD, Elba veio, gravou comigo aqui. Tu já gravaste com Fala Mansa? Fala Mansa não. Eu já encontrei várias vezes com ele, já dividi show. Não só aqui, mas também na Europa, a gente tocou junto, em Paris, no festival chamado Ai Que Bom, em Paris. Olha, Geraldinho, Paris. Não, bicho, eu vou todo ano. Olha, você, sabe quantos festivais de forró tem na Europa? De forró Pé de Serra, tradicional, mais de 20. Todo ano eu toco num chamado Forró Psyu, que é em Berlim, no mês de janeiro. Esse festival é feito por um caba aqui de Camaragibe, chamado Carlos Frevo. Carlos Frevo. Ele dá aula de forró, dá aula de capoeira, dá aula de samba, mora lá há 12 anos e promove. Já fui eu, Benio, Cristina Amaral, Nádia Maia. Mas falta divulgar mais isso, viu, Geraldinho? Todo ano vai uma turma. Inclusive, eu tenho um DVD gravado lá, eu tenho um DVD gravado em Paris e um DVD gravado em Berlim. A gente gravou e tá no YouTube. Caralho, tem como colocar aí, Henrique? Só procurar aqui, procura no YouTube aí. Bota Geraldinho no festival, ai que bom, Paris. Ou então Geraldinho no Internacional. Não, senão vai lá pro Internacional, pra aquele... Eita, internacional. Meu coração palpita. Tocou muito, hein? Tocou muito, hein? Ali era com o Toninho da TN. Alô, Toninho, inclusive a gente tá no Impório Sertandesco de Olinda, viu, no dia 29 de outubro, viu. Toninho tá com... Agora é o dono do Impório Sertandesco, que era de Robertinho. Nosso saudoso Robertinho. Com o Robertinho, cara. Que graça. E Toninho, e Toninho tá lá no... Agora... E Toninho é que fazia aquele forró do interior, né? Olha, bicho... O Toninho é a figura da forra, bicho. Quem te mandou um abraço aqui, pelo amor de Deus, no... Marco Santana. Marco Santana, pelo amor de Deus. Te mandou um abraço. Toca Raul. E tinha o... O nome do... Cena Livre, né? Ele fazia o Cena Livre com o Fabián. Com o Fabián Miranda. Com o Fabián. Fabián Miranda. Fiz muito, fiz muito. Muita entrevista com ele. Eu fui pro show dele de Toca Raul. Ele tá com o projeto, né? Tocando, cantando, sou Raul. Agora, já... Geraldinho Lins. Em Paris. Paris. Bota Geraldinho Lins, Paris. Bora ver se aparece. Eu quero ver... Rapaz, esse bicho tá muito metido. Olha, Geraldinho Lins. Não, Paris. Bota assim. Vamos ver se acha Paris. Deixa eu chegar aí. Olha, ele tá aqui. Aí tá. Esse aqui é o... Esse é de cima aí. Aí eu acho que dá o show completo. Mas dá pra fazer um pedacinho, um pedacinho. Um pedacinho mesmo. Olha... Xiii, mas tu tá muito metido, Geraldinho. Pelo menos na amostraira a gente tem que ser, né? Se vai dar certo ou não, a gente já tem. Ô, Geraldinho, vai pela passagem ou vai pro cachê? Foi muito pela passagem. Hoje tem cachê. Pela passagem. Porque a gente... Olha essa abertura, viu? Cadê? Bota aí a abertura. Sou o meu amigo. Ia, tá papudinho aí, hein? É bem demais. Comendo tudo. De Recife, Pernambuco. Com vocês, Geraldinho Lins. Caraca, velho. São vários festivais. São vários festivais que tem lá, né? Caraca. Eu aprendi só da Boa Noita, Bonsoar. Bonsoar. Não, mas tá bom, né? Tá bom. Agora foi, né? Caraca, velho. Diz o nome dos músicos aí, por favor, Geraldinho. Aí tem que estar comigo aí. Eu gosto de falar. Na Zabumba, professor Sandro Pique, filho do Mestre Camarão. Pô. Na sanfona tá a Éder do Acordeon, que não tá mais com a gente tocando. Ali na percussão, no meio, tá Sandro Araras. No contrabaixo tá Saulinho. 2015. E os meninos viajaram comigo, né? Que massa. A gente levou. Bom, aí tem... Aí é o que eu tô dizendo. Aí a gente fez Londres, a gente fez a Itália, a gente fez a Inglaterra, fez a Itália, fez a Alemanha. Que massa. A gente fez vários países. Olha o povo dançando, cara. É, é. É porque isso aí foi o início... Isso foi o início do baile, né? As pessoas tão chegando ainda. Sim, mas tem francês aí também, viu? Tem, tem demais. Caraca, velho, que massa. A pesadinha é essa. Agora, dá uma paradinha aí. Que eu quero ver... Agora eu quero ver... Olha como Geraldinho tá longe. Logo depois desse vídeo aqui, lá já tem ele tocando sozinho, um acústico, fazendo o acústico... É, na frente da Igreja Sacré-Cœur em Paris. É muito... Quem viu isso, hein, bicho? É? Quem viu isso? Quem viu isso, tocando do Bato Caranguejo, lá em Pertalha. De Bato Caranguejo, do Maranhão. Êêêê. Cadê? Não, volta aí. Volta só pra gente ver o Geraldinho tocando na igreja. Como é o nome da igreja? Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Volta e volta aqui. Foi duas coisas que eu aprendi em Paris. Bonsoir e Sacré-Cœur. Pronto. Bonjour. Voltar isso aqui? É, não, não. Não, não. É o outro. Voltar pra o... O YouTube. Volta pro YouTube. Volta pro YouTube. Aqui, eu quero... Agora, aqui, ó. Cadê? Ah, sumiu o Geraldinho. Cadê? Foi. É porque ele tava botando ali, era... Ah, sumiu, cara. Ah, é aqui. Ah, eu quero ver. Essa eu quero ver. Essa aí eu quero ver. Igreja... Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Falou, minha gente do Brasil. Eu tô aqui em Paris, com frio maravilhoso. Tá. Tá, muito gostoso. Estamos aqui, ao fundo, no Sacré-Cœur. E aí eu lembrei de vocês e a inspiração... Pô, o som, captação de som. Pô, a gente levou aquele microfonezinho, aquele... Pô, velho. Eu já sabia... Não, é? Que um dia sentiria saudade. Tá vendo aqui? Tá plugado. Caraca, velho. Que som da pôrra. E me inspirava em teu olhar. Deu uma editadazinha. Caraca. Ficou legal. Pô, porra. Que eu aconchego. E teu chamega agora só era lembrança. Alguém jogou uma moedinha, não? Aí era pra ver se caiu pelo menos um eurozinho, mas não caiu, não. Não caiu, não. Esse cara disse, não, não. Esse cantor tá muito papudinho, muito gordinho. Tá precisando, não. Mas não é assim. Caraca, que lindo, cara. Olha que visual, cara. Por causa do amor que você me ensinou. Tô impressionado com a captação do som, velho. É. Tô impressionado com isso. Não, pô. Daquele... Aquele que tem duas entradazinhas. O microfonezinho captou com ele. Depois descarregou no... Beleza. Geraldinho, cara. Baixa o volume. Vamos baixar o volume. Geraldinho, agora, bicho, não teve São João esse ano. Dois anos já. Sem São João, né? Não, um ano. Ah, dois anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos sem carnaval. Puta merda, velho. Que loucura. E sem show nenhum, né? Porque... Cara, como é que tu te virou, Geraldinho? A gente... A gente... Você botar lá... Tu tá vendo lá em cima, já tem uma live. Tá vendo ali? Live do Painho. Sei. Eu fiz muitas lives. Graças a Deus, eu tive muito apoio de empresas. É. E isso foi que viabilizou eu ajudar a minha turma também, né? Tá. Pô, lógico. Geraldinho são... Geraldinho são 15 famílias. Meu Deus doido. Nós somos 15 pessoas. Tá. Agora... Pra botar no palco mesmo, né? Agora... Agenda. Interior ainda não, né? Vai ficar mais na capital ainda, aqui em Recife... Não, não. Região metropolitana. Tá ao contrário. Isso. É. Sério, velho? Eu vou te dizer isso. Caraca. Vi como de uma tuto. Caraca, velho. Mas não pode dançar ainda, pode? Não, a gente tá vendendo, tá fazendo muito show. É... A gente tá fazendo muito show assim, em lugares menores, com venda de mesa, né? É, que ninguém pode levantar ainda pra dançar, né? Sábado passado a gente fez aqui no Chevrolet com Alceu, que foi aquele teste... É, aquele evento teste... Aí, quando eu terminei, eu correi pra Palmares. Sim, quantos bastidores aí desse show, Alceu? Ah, foi muito bacana, bicho. Acho que foi um experimento muito massa. Sem Paulo Rafael. Sem Paulo Rafael. Como é que foi? Bicho, eu não... O cara é muito bom que tá tocando com ele, né? Eu não sei o nome ainda, mas a gente fez uma homenagem a Paulo Rafael lá. Caralho, pô. E foi muito... E pra Alceu é que deve estar sendo difícil, né? Nossa, sim. Desde 76 que ele tocava junto. Caraca. Ah, outro que te mandou um grande abraço. Cara, eu tô lembrando aqui. É Herbert Azul. Meu Deus. Te mandou um grande abraço? Te mandou um abraço. Herbert Azul, eu sou fã dele, pô. Tu conhece o Herbert Azul? Demais, pô. Herbert Azul, ele começou... Te mandou um grande abraço. Pô, tu vai entrevistar... Eu digo, ô, caralho, mandou um abraço pra ele. Ele fala assim, né? Caraca, nunca mais ouviu o cara mesmo. E ele é pernambucano, mas mora muitos anos. Não, ele é de Alagoano. É Alagoano, né? Mas mora muito tempo aqui. Mas tu lembra como ele fez sucesso no Recife, como ele começou, né? Trabalhou na Raticidade comigo imitando Vampiro Brasileiro. Ele, além disso, fazia o comercial da comércio musical, né? A música era... Cantar, viver, um instrumento musical. Tudo de bom para você, nada igual. Caralho. Ele era... Aí que terminava. Comércio musical. E ele pulando assim. Herbert Azul. Herbert Azul. Ele tem uma música linda que o Alceu gravou, chamado Pétalas. Pétalas. As borboletas pousam sobre o meu jardim. São cores vivas, voam sobre as onze horas. As rosas claras, violetas e jasmin. Um beija-flor traindo a rosa amarela Beijou a bela margarida infiel Papoula e dália estão cravadas de ciúmes E um beija-flor beijando flores a granel Pétalas, asas amarelas Pétalas, espinho seco, folha, flor, lagarta, pétalas As flores voam e voltam noutra estação Só serei flor quando tu flores no verão Inclusive eles criaram o verbo flori, né? Eu floro, tu flores. Porque ele vê que coisa linda, como ele termina. Tu sabia que era do Herbert Azul, a música? Só serei flor quando tu flores no verão Vem aqui. Licença poética linda. Salve, salve, Herbert Azul. Se tu falar em jingle, da conversa musical, tinha jingle maravilhosa naquela época. Se não for nas estrelas, tem que ser no Sunshine. Mas tinha. Existe um lugar pra você amar, pra você viver momentos de prazer. Existe um lugar, um ninho de amor. Radicidade. Vem descobrir que é bom amar assim, hotel jardim. Puta, que papai. Fora o jingle das casas era o gerador. Não, é por isso que eu gosto de podcast, velho. Que a gente fala tanta besteira, cara. Ah, total. Tu quer ver outra? Deixa eu só dizer. É. Não, diga. Quer mais alguém? Não, é mais importante do que você dizer, diga. Não, mas... Depois eu digo minha agenda, pô. Mais importante... Peraí, mas eu ia dizer sobre ainda comercial essa carada toda. Sim, é mais importante. Tinha um comercial na época, acho que o primeiro aviso é uma coceirinha. O segundo aviso é seu próprio pente. O Zecapilotó. Um produto bózanou. Tu lembra disso? Não lembro. Tu lembra? Estrela brasileira do céu azul, iluminando de norte a sul, mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal, Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo o Natal de felicidade, um ano novo cheio de prosperidade. Varig, 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 Cruzeiro, Cruzeiro. Puta! Acho que a Varig comprou a Cruzeiro e ele tava na transição, né? Porque tem a Cruzeiro antes, né? Meu irmão, que doideira esse Papagui. E a da Casa Zé Araújo também, bicho. Davaneira. Davaneira. E vivemos nessa feja forte, nesse chão do norte, de luz de amor, sorrindo vamos para a praia, de maio de saia, o verão chegou, em Zé Araújo você tem vez, comprei no precinho que ele é do freguês. Quem quiser gravar com o Geraldinho Jingle. Eu gravei muito, cara. Eu fazia outras fotos, fazia um bocado de... Caraca. Gravei muito, cara. Gravei. O que acho que tá no até hoje, cara, o que a gente fez do Parraxaxá. É lá no Parraxaxá. Bom que só comida típica nordestina, Parraxaxá. Tu lembra? Eu vi tua foto lá no Parraxaxá. Tem uma foto tua lá no Parraxaxá. Caraca, velho. Só pra explicar aquele negocinho lá. Que papo doido da porra. Como a gente tá seguindo o roteiro aqui, muito bem seguido. Porra, a cronologia aqui tá ótima. É, aqui tem esse negócio de estourar o tempo não, né? Vai. A gente tá vendendo muito interior. Aí semana passada a gente fez com o Alceu, aí eu fui já fazer palmares. Agora dia 8, a gente tá em Pesqueira. Dia 9 em São Joaquim do Monte. Dia 10 em Altinho. Calma aí, pô. Fala devagar, pô. É, dia 8 agora, é quando é dia 8? Dia 8 agora, sexta-feira. Pronto, sexta-feira em Pesqueira. Aí de lá eu já vou embora pra dormir pra no dia 9 fazer São Joaquim do Monte. Depois a gente faz Altinho no dia 10. Aí vem dia 14, a gente tá no distrito de Casinhas. De Casinhas. Depois no dia 15, em Vitória de Santo Antão. Depois dia 16 em São Caetano. Que massa. Depois dia 23 em Toritama. Depois dia 29 em Olinda, no Impólio Sertanejo de Olinda. Com Toninho. Salve Toninho. É. E no dia 30, a gente faz, no mesmo dia, dia 30, a gente faz Arco Verde 3 horas da tarde e custódia às 19 horas. Isso agora em outubro, né? Outubro. Em outubro. Terminando no mês de outubro. Mas que massa. E tá tudo lá no meu Instagram. Geralins. Arroba Geralins. Mostra nessa câmera. Bota aqui. Bota bem. Ali mesmo? Aqui? Aí? Arroba Geralins. Tá tudo lá. Me segue, vai por favor também. Dá uma ajudinha. Arroba Geralins. Geralins, arroba. Pera aí, que era aí que o negócio aqui é sério. Todo mundo se seguindo. Bora lá. Bora, todo mundo se seguindo aqui. Tá ali, ó. Gera. Geralins. É que eu te condenou o Germano ontem, ó. Geralins. Rapaz, tu é, olha. E ele já é verificado, já. E o Guisteuza aqui, ó. 550 mil. Que ideia. Mas tá chegando. Chegando hoje, 137 mil. Meu irmão, 137 mil seguidores no Instagram. Mas tu já tem 69 mil, velho. Quatro e 70. Meu irmão, que coisa linda. É, quatro e 70 mil. É, tá pouquinha. Contato pra show, atenção. 99661, código Pernambuco. Tá, 81, lógico. 81-99661-0802, tá? Vamos repetir aqui. 99661-0802 ou 99962-5048. É isso aqui, né, Geral? Aqui é a Geralins. É isso aí. É, é, é. Pronto. Aqui a página do... Bota no ar aí. Bota a nossa página. 7.034 publicações, 69.800 seguidores, seguindo 7.400 e tá seguindo tanta gente, rapaz. Pois é, eu comecei, eu sou assim, eu sou amigo, eu gostei, eu sento o dedo. Tá, tu... Aqui foi na... Ah, aí, isso aqui foi agora, não foi? Pronto, aqui é com o seu, né, no... Foi agora. No sábado, né? No sábado, não foi? No sábado. Isso aí foi a gente lá no camarim, depois do show, entregando o palco ao mestre Alceu Valença, no Classic Hall. Caraca, velho. E aí, eu sempre tô movimentando. Porra, rapaz, que página legal, cara. É, aí... Quem que faz a tua diagramação assim? É tu mesmo, é? É, a gente que faz, né? Cara, que foto do cacete essa aí. Isso aí, isso aí, eu gosto de botar a sua... Eita, já tô vendo forró e a gente cantando e dançando juntinho. Cara, que foto massa, velho. Isso aí dá, quando a gente tá no... Isso aí foi na Serra Negra, em Bizeira, nesse show. Olha, curtido pela Dani Monteiro também. Ah, minha linda, querida. Ela tá com podcast. Sim, sim. Já foi no podcast dela? Não, me chamou. Na Berlina. Ela me convidou antes da cirurgia, né? É a primeira vez que eu tô saindo, viu, gente? É? É a primeira atividade minha. Mas tá novinho, né? Tá no, Xanderado. E sai pronto. Isso aí foram as nossas lives, entendeu? Mostrando... Você pode ir lá no meu canal do YouTube, no Geralins, oficial. E lá tem várias lives. A gente fez desde uma voz e violão em casa, eu lá, só voz e violão, até essas maiores, que a gente já tinha um apoio maior, já teve condição de ajudar, arrecadando também alimentos para instituições. A gente fez um... E essa aí foi a mais... Foi uma live... Foi a live de São João da gente, minha live junina. Toca aí uma, vai? Toca. Toca uma. O que tu quiser, velho. O que tu quiser. Rapaz, cada foto, que foto. É bagana, né? Massa, velho. Eu tô com um EP novo, em todas as plataformas, eu lancei agora. São nove músicas inéticas. Regravei uma linda de André Rio, gravei... E canções que eu tinha guardado e nunca tinha colocado para o povo. Você bota lá no Spotify depois, tá tudinho lá. Deezer, Spotify, YouTube Music, tudo. YouTube Music, tá tudinho. E essa tá lá. Essa chama... Deixa eu ver. É. Tem dias que o coração Distrai a vida da gente Bate assim meio diferente E beira a rimanda a paixão E ao raiado de repente Nas varandas do querer Dei um beijo em você Capturado no pra sempre Eita que o corpo quer Você por cima de mim A boca, a saliva, a mulher O ventre, a cama e o carmin Eita que o corpo quer Você por cima de mim A boca, a saliva, a mulher O ventre, a cama e o carmin Eita que o corpo quer Eita que o corpo quer Você por cima de mim A boca, a boca, a saliva, a mulher O ventre, a cama e o carmin Nossa, essa é pesada Caraca, velho Varandas do querer Varandas do querer Tá no EP novo Tá no EP novo Já tá lá, né? É Já tá lá, já tá disponível E justamente com essa coisa da gente não ter show Eu fiquei preocupado em Lançamos música de carnaval A gente lançou o Ligeiro Lançamos o disco novo Porque a gente precisava estar aparecendo, né cara? Porque sem show Sem show é pau, velho É um lugar que a gente vai encontrar o povo É na rua Na rua E se Deus quiser ano que vem Vai estar todo mundo lá em Caruaru Arco Verde Adoro Arco Verde Um beijo pro pessoal de Arco Verde Bizerros Bizerros Geraldinho Ô meu irmão Isso aqui é um presente O quê? Talk Talk A sua camisa Certo? Isso Certinho Obrigado, meu irmão Obrigado mesmo Cara Que honra estar aqui TV nova tá passando a gente, tá sabendo, né? Ah, tá na nova? A gente vai, tá na nova também Nossa entrevista tá sendo reprisada na TV nova Olha aí Talk 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 Foi bom Foi bom Tu gostou, velho? Gostei demais Eu tô bem demais Tô todo zerado Tô todo Foi retado Todo organizado Só aqui na aguinha É Todo hidratado Eu tô dando pra falar Mas não vou falar Não vou falar Não vou A gente pode marcar uma só pra falar Vai ter que ser com as meninas, né? Parabéns, velho Te amo Te amo Lindo demais tudo isso aqui Astral lindo Ah, deixa eu dizer aqui Sabe É Flávio Barra que fez aqui, ó Meu Deus Flávio Barra Ele que pintou Esse aqui A Maria Esse aqui É a Maria dele, né? Eu também tenho a Maria Ah, tu tem uma Maria E aqui foi Essa grafitagem aqui Que tá vindo aqui atrás É Shell Osmo É um grafiteiro do Pina Shell Osmo Valeu Muito lindo Flávio Barra, meu irmão Vamos vender essas obras Invista nisso também Se ele vendeu, eu tenho 10% É lógico Obrigado Valeu Valeu Tchau 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 Tchau